Olá, tudo bem? Então vamos fazer aqui a parte do upload, tá? No nosso form. Por padrão, o Filament usa um plugin chamado de Filepond para fazer o upload. Aqui você vai ver ele, como ele trabalha, como ele age. Então vamos aqui no nosso Visual Studio Code, tá? Posso vir aqui no método forms. Eu posso aqui, depois do slug, colocar aqui, ó, File Upload, tá? Esse File Upload, ele vem em Forms Components. Tem uma mesma interface, então posso colocar aqui, ó, Make. Então, Make. E a gente colocou o nome da nossa coluna lá na tabela do banco foto, né? Vamos só provar isso, Ctrl P. Create Products Table, no caso, Ctrl P, Alter Products Table, foto, exatamente, tá? E aí, esse é o nome que nós temos que passar aqui. Aqui já tem um detalhe que eu não vou nem chegar ali e testar para te mostrar isso. Eu já vou passar aqui para você essa ideia. Esse File Upload, eu posso definir um directory que eu quero que sejam salvos essas fotos. Lembra que a gente tem ali, a partir do File do Request, o nosso Store, onde a gente pode passar o disco e pode passar a pasta para a qual seja salvo no disco dentro dessa pasta, tá? Como você já conhece ali do Upload. Esse directory é justamente essa pasta que vai ser criada, se não existir, para comportar nossas fotos dos produtos dentro do disco padrão. Nesse caso, o padrão que ele usa é o public, tá? O disco public do projeto. Que é aquele que a gente faz o link para o public e fica exposto ali para que a gente possa usar. Nesse caso, eu vou chamar aqui essa directory de products. Então, é isso. É o que a gente precisa. Se nós voltarmos aqui no nosso formulário, eu vou atualizar. A gente teve um input foto, mas como ele usa o file ponte, que é esse input que permite que a gente arraste e solte fotos ou faça a busca nos nossos arquivos. E aí, a gente pode escolher uma foto aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar alguma dessas fotos, qualquer foto aqui. Deixa eu pegar esse teclado aqui. Ó, o file ponte é esse plugin. E aí, lembrando que ele mandou essa foto para o back-end. Se eu voltar aqui, isso aí já vem em comportamento do Livewire. Ele pega e manda essa foto para o nosso Storage App. A gente tem Livewire e TMP aqui. E a foto vai estar aqui. Que o Livewire, ele faz esse upload temporário para que ele consiga entregar um preview, tá? Isso aqui é só uma dica. Não necessariamente vai fazer diferença para o conteúdo aqui mostrado. E aí, o nosso... Quando a gente salvar o produto, essa foto vai ser copiada para uma pasta products dentro de public. E a foto vai estar lá dentro com o nomezinho que o Laravel dá para evitar conflitos de nomes de arquivos. Tá bom? Mas, basicamente, é isso. Se eu vier aqui, por exemplo, e preencher o meu produto. Então, produto teste. Vou copiar aqui. Colocar aqui produto teste descrição. Preço do produto. Posso deixar aqui o 19,90. E a gente tem 50 produtos. Tá? Se eu fizer aqui um create. Ele já foi lá. Já criou o nosso produto. Tá? E a gente já está aqui no edit. A gente já vai resolver essa questão aqui do loading da preview do nosso... Da foto que a gente subiu do produto. Tá? A gente já vai resolver isso. Se a gente voltar aqui para os nossos diretórios, a pasta products vai estar aqui, exatamente como a gente definiu. E a gente tem ela aqui dentro. Tá? Se você criar algum disco, você pode ir compondo. Posso até, na verdade, sem ficar adicionando. Eu posso vir aqui, ó. Botão direito, file upload. Só para você ver alguns métodos. Eu posso... Você já tem um método padrão por causa de você fazer um upload de um avatar. Então, ele já faz um crop com aspect rate 1 por 1. O idf rate de 500. Então, você tem essas facilidades. Você também tem a parte de image. Então, isso aqui é importante a gente até utilizar. Por quê? Porque essa parte de image, ele vai validar. Tá? Então, eu posso chamar aqui já a image. Ele já vai validar para a gente se o produto tem uma mtype para imagens. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Você pode fazer o crop com aspect ratio. Tá? Então, é só você passar uma closure ou uma string. Você pode também exibir ali o tamanho do preview. Tá? Image preview height, no caso da altura. Você pode redimensionar. Então, você tem muitas opções. O modo de resize. Você tem o resize upscale. A questão do load indicator position. Você pode modificar também. E aí, um ponto importante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar mais, eu passo aqui para você. É você, por exemplo. Se eu vier aqui nesse base upload. A gente vai ter também, além da parte de escolher um diretório. Você vai também poder escolher um disco. Tá? Tá aqui. O diretório foi o que eu utilizei. Você pode indicar um disco. Então, ah, eu quero fazer esse upload. E eu já tenho as minhas configurações para esse 3. Eu posso mudar o disco? Pode. É só você chamar o método disk. Passar o nome do disco que está registrado no Laravel. Que o upload vai ser feito lá com essas configurações. Se você criou discos padrões para cada ponto de fotos do teu projeto. Você indica o disco que você customizou também, sem nenhum problema. Inclusive, você pode até habilitar o download aqui desses arquivos. Tá bom? Então, isso aqui é bem poderoso. Isso aqui é bem prático também. E facilita muito a nossa jornada. Aqui nesse caso, vamos ver aqui. Deixa eu fazer aqui um inspecionar. Deixa eu vir aqui no nosso network. Deixa eu atualizar essa tela aqui. Vira aqui. Ó. Tá aqui o erro. Deixa eu ver aqui em headers. Ele está buscando aqui, na verdade, localhost barra storage barra products barra o nosso arquivo. Renomeado e a sua extensão. Então, aqui a gente já tem uma URL que não faz sentido para a nossa URL atual. De onde ele está pegando isso? Então, aqui é um primeiro ponto para a gente mexer. Vamos aqui no CTRL P. Ponto env. Então, ele está pegando daqui, ó. Então, eu vou só modificar aqui para 1, 2, 7, 0, 0, 0, 1. Opa! No caso, só 2, 0, 1. Os pontos 8 mil. Tá? Então, salvando, o servidor já vai recarregar esse arquivo, né? Automaticamente. Desenvolução 8 Laravel. Isso é possível. Eu vou atualizar a tela aqui. Ali ainda é 1 ponto, tá? Se eu só atualizar aqui. Beleza. Aqui, tecnicamente, ele já encontrou a URL, mas a gente ainda está com 404. Por quê? Porque a gente precisa vir aqui no nosso terminal e fazer o link do storage, tá? Só limpar a tela aqui e pegar a p artisan storage 2.link. Beleza. Foi criado para a gente. Vamos aqui. Atualizar. Deixa eu fechar aqui. Ele já carrega o preview certinho. Ah! Não quero essa foto no edit. Eu a removo. E aí, eu posso buscar outra foto aqui. Vamos botar essa aqui. Deixa eu ver se é essa de God of War Ragnarok aqui. Beleza. Ele já fez o upload. Eu posso salvar essas mudanças. Ele já carrega certinho para a gente. Aí, eu posso apagar. Se eu quiser, eu posso mudar a foto do produto. Tá bom? Isso é bem prático. Bem útil. E aí, um ponto que a gente pode também fazer aqui. É o seguinte. Se eu vier aqui no resource. A gente tem aqui a parte da table. A gente pode definir. Aqui antes do nome. Eu não coloquei o ID na tabela, né? Isso aqui é até importante a gente fazer. Deixa eu colocar aqui. Aproveitar esse ensejo. ID. Eu posso colocar um sortable nele também. Sortable faz sentido no ID também, né? Opa. Pronto e virgula. Não, virgula. E o que eu queria fazer, vindo aqui. É nós carregarmos aqui, ó. Foto. Só que, claro, que não vai ser um texte colmo. Vai ser um image column, tá? É a image e o nome da coluna que contém a foto. Se eu vier aqui em produto. Aqui no caso, acho que é só aqui que tem. A gente criou agora. Tira esse filtro daqui também, que eu não sei se ele tá filtrando. Ah, beleza. Tá certinho aqui, ó. Aí você tem esse tipo de coluna, image column, pra você listar a foto se você quiser. Tá bom? Se a gente vier aqui em outros produtos, a gente vai poder agora ter a opção ou a possibilidade de ir alterando, tá? Essas fotos do produto, de forma fácil, de forma tranquila, salvando a mudança aqui. Voltando pra tabela. Acabei nem deixando ele fazer o preload ali. Eu acho que tá aqui na segunda página. Tem um filtro que tá, um filtro padrão. Então, a gente acaba perdendo. Mas tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse filtro padrão, que foi mais pra você ver ele. É como deixar um filtro padrão, na verdade, né? Vou só comentar aqui. Tá bom? Vamos atualizar aqui a tela. Beleza. Então, com as fotos, você consegue fazer essas definições. E aí, se você quiser modificar mais pontos, por exemplo, ah, eu quero modificar a altura. Você pode mudar, ó. Se você quiser ele circular, você pode. Com rounded. Um quadrado. Square. Se você quiser fazer o size, ah, ao invés de chamar o edif e rate separado, você pode chamar o size. E passar aí as suas informações de tamanho, tá? Por exemplo, nesse caso, ele fica por igual, né? Então, se a gente... Opa. Se a gente vier aqui, por exemplo, e colocar size 50. Fica bem... Fica um pouquinho estranho, né? Porque o corte vai ficar... Se a imagem for esticada, ela fica quadrada, né? E aí você pode ir trabalhando nisso, tá? A gente pode fazer o circular, né? Se a gente quiser aqui deixar... A imagem... Assim. Acho que assim fica legal. E só aumentar um pouquinho mais do... Do rate dela. Acho que o edif já caminha automático, né? Se a gente bota assim, por exemplo... Um rate... Rate... De... 100. Acho que assim fica legal, né? Acho que não sei se ficou muito grande, mas você vai trabalhando, vai adequando aí como você achar melhor. Um 80 aqui, acho que vai ficar um pouquinho menor e fica melhor. Beleza? Então, esse é o trabalho aqui com upload, tanto na criação, já replica para edição, e como você pode exibir essa imagem aqui na tua tabela, tá? Então, vamos lá, vamos continuando nossa jornada para a próxima aula. Até mais.